Olhos Negros Prensas perdidas no tempo A brisa em meu rosto Saudades de quem eu fui Como escravo Minha vida se perdeu Tanta dor Quanta esperança Na noite fria Caí Nas mãos do homem branco E meu filho morreu Dias vindo e nos vão Das plantações colhia a dor Reza ao Senhor Que a morte não demore mais A liberdade Só na morte vou ver A liberdade A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL